O evento foi no auditório do Centro de Eventos no Parque de Exposições e reuniu empresários, acadêmicos e membros da comunidade. O encontro empresarial sobre o direito do consumidor foi promovido pelo PROCON em parceria com a Prefeitura, Câmara dos Dirigentes Logistas e Associação Empresarial de Francisco Beltrão. Como defender o consumidor, como estar nessa constante evolução, vamos dizer assim, no que diz respeito nessa parceria, nessa comunicação entre consumidor e fornecedor, que não estão em lados distintos, não estão em lados opostos, eles devem ser parceiros. Isso que nós queremos mais uma vez aqui reforçar, conscientizar, junto com nossos empresários, que inclusive, diga-se de passagem, já são muito conscientes, mas sempre é bom ter algo a mais. Também participou do encontro o secretário de Justiça do Paraná, Santim Roveda, que falou da importância da discussão em todo o Estado e com todas as classes. O Estado que mais cresceu em todo o país, no ano passado, em 2023, um crescimento de 7,8%, cresceu mais que a China, mais que a Índia. Então o Paraná vem se posicionando realmente como um gigante econômico e todos nós somos consumidores. E aí